Então, aqui, uma lista pra fazer o quê? Procurar as coisas da casa, né? Como se essa casa estivesse super organizada. Gente, a primeira coisa que eu li é pano de bunda da Bruna. Que é o que a gente tem que procurar agora. É aquele... que ela secou. Não, eu juro pra você. Olha aqui! Você já tinha entrado aqui depois? Não, eu entrei só em... Olha a situação que se encontra. Tá aqui, gente. Pano de bunda da... Cheira? Eu? Não, não. Achei que você ia cheirar. Não, fui no automático. Não, pode jogar fora, né? Eu quero que a gente leve isso. Ó, tem até mosca aqui. Pode jogar fora. Ó, o mosca chegou pra... Pelo amor de Deus. Posar na Bruna. Ah... Não, bobo. Ele já tá em outra. Ah, já? Já. Hum... Tô sentindo o cheiro de bolo queimado da Marvela. Isso aqui é arroz com mostarda, gente. Nossa, achei que era arroz com margarina, mas com mostarda... Para! Que era maluco! Será que dá tempo pra arrepescagem ainda ou chegar agora? Olha só o que faz! É ele, cara. Vem, meu filho. Sota o fogo, sota o fogo. Sota o fogo. Eu também. Sota comigo também. Toma! Eu te conheci, será? Agora, meu Deus. A gente já se encontrou, tá? Caraca, que maneiro. Se encontrou, mas não... Não foi, né? Não deu um up. Tá com coisa aí, papai? Tô procurando um monte de coisa aqui, ó. Já fez fofoca, já contou que você já chegou beijando a Sarah Lima. Cara. Como assim, gente? Gente, isso aí tá dando rola, hein? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Eu tô aqui na área que você fez mais bagunça. Não, mas peraí, gente. Ô, Sarah, mano. Mulher incrível demais, velho. Muito fofa, né? Eu me encanto demais por ela. É real, velho. Com muita sinceridade... Eu... Tá namorando. É... Não, ainda não. Tô apaixonado, tô apaixonado. Mas, assim... Não é que a gente tá apaixonado... Não é que... Assim... Tem a paixão, só que a gente tem muito medo. Porque a gente... É sério. De que, cara? Cara, você lembra que a gente tinha nossa relação aqui? Aham. Tinha nossa relação aqui. A gente falava... Tinha um amor muito grande. Sabe que a gente separava amor de jogo? Ah, não tem jogo agora. É, mas a vida real... Então, a vida real... A gente tá com medo do trabalho. Interferindo no nosso sentimento. É... Tem muita coisa pra... É... Tem muita coisa, ó. Vocês podem brincar de médico. Ah... Viu? Não foi legal, Tulipeda? Horrível, não. Mas, cara, você viu a Paula também. A Paula, você teve um trelelê. Ficou um clima ali, conseguiram todos. Então... Ela já entendeu. Foi aquela coisa que eu falei. Tipo, quando a Paula sai daqui, a gente não teve nada. Eu fiquei muito encantado por ela. Muito. Aí ela sai. Aquilo me deixou assim... Pô, a gente não teve nada. Eu gostava muito. Tinha. Falei, tá, eu vou encontrar ela lá fora. Só que aí vem aquela coisa do... Me encantar mesmo. Admiração. Admiração que eu tive pela Sarah, velho. É real. Eu chorava. Quando eu via ela se expressando, lutando pelos valores dela. Sério, eu admiro muito a mulher. Ainda mais como ela. Não dá, não dá. Aí, ó, Sarah. Tá namorando. Tá namorando. E aí, Alfaz? Conta pra gente como é que foram os últimos dias. É a vez do Alfaz! É a vez do Alfaz. As meninas deixaram comida aqui, foi. Não, olha aqui. Arroz com mostarda. Arroz com mostarda, mano. Arroz com mostarda, cara. Arroz com mostarda. Mas você também fez bastante nojeira aqui. Me desculpa. Quem disse que eu fiz? Pô, a gente assistiu. Fala sério, pô. Tu ainda resolveu brigar com a Bruna por causa do bife, a milanesa. Do bife de fígado, a milanesa. Mano. E ela não deixou. E ela não lavou a parada. Lavou. Lavou, não. Lavou nada. Lavou até hoje. Bom, olha. Dane-se a sujeira. Dane-se a imundice. Mano, quem deixa isso aqui? Quem deixa isso aqui? Quem vai limpar? Merece. Merece. Merece iluminação dupla. Se não tem, vem Fred de casa. Cadê o Fred de casa? Cadê? Fred tá lá fora. Vamos relembrar as nojeiras e bagunças e delícias que fizeram aqui na cozinha durante o BBB 23. Vamos rever. Eu tô aí? Eu tô aí? Não, né? Tô. Vamos fazer hoje a receita que fizeram no BBB. Arroz com madeira. Eu tô com muita fome. Eu descobri uma coisa pra Xepa. Eu falei, deixa eu inventar aqui. Pneu de bicicleta, morango. Você tá vendo, né? Tá queimando? Tá vendo? Ela tá grudando já. Você queimou? A do feijão tá bem queimada. Acho que até queimou. Já tá queimando um pouquinho. Mas consegui salvar. Para que tenha dado certo. Gente, tá ficando fluorescente isso aqui. O que é isso? Saboroso. Ok. Eu já comi melhores. Um gosto meio duvidoso. E a gente joga contra o rabetão. E a gente joga só o rabetão. Mas agora o cheiro tá estranho, hein? Não. Você é o rosto cozinhando. Prefiro língua. Toca o cachorro! Fome seu ovo, p***! Eu amo todo mundo. Que declaração linda! Posso comer ovo de alguém hoje? Qual vai ser o cardápio de amanhã? A bota da Bruna. Gênero da cozinha. A Ana Maria deve estar falando Nossa, esse aí eu vou chamar mesmo. Gente... Até que eu achei que tá limpinha, assim. Não, olhando a situação, né? Mano, o Gaga fez o prazer de botar a bota da Bruna aqui dentro. A gente não achava. Não era...